A CIDADE NO BRASIL Pessoal, patolamento, como indica, a maioria dos manuais de munk, dos guindastes, você deve fazer de forma nivelada, estabilizada, mas você não pode tirar as rodas do chão completamente, deixar todo o peso sobre as patolas não. Então, você deve aliviar a máquina, mas você não vai chegar a tirar a roda do chão completamente nos guindastes, você não vai chegar a fazer isso não. Você vai aliviar, simplesmente você vai levantar ali um pouco e aliviar. E aí você estabiliza a máquina nos quatro pontos, se ela for de quatro patolas, se ela for de duas, você estabiliza nos dois pontos principais. Então, você alivia, você alivia o veículo. Essa é a forma que é indicada aí no manual de operação dos munkes. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.